Sarna é um ácaro, é um bichinho que fica na pele do seu cão, tem um bichinho microscópico que então o veterinário ou o profissional que tem um microscópio, ele consegue observar esse ácaro da sarna faz a raspagem do pelo, vai olhar lá e você vai ver, sarna de orelha, você vai pegar um pouquinho daquela crosta que forma a crosta da pele, a crosta da orelha do cachorrinho, coloca na lâmina, olha no microscópio e você vai observar o ácaro lá dentro, ele é microscópico, é bem pequenininho, mas você consegue ver até mesmo com uma lupa você conseguiria observar esse ácaro da sarna então primeira coisa, a sarna é um ácaro, ácaro é um parasita, ou seja, ele vai viver as custas do seu animal primeiro ponto, a gente fez live aqui essa semana passada falando sobre os parasitas gastrointestinais fizemos live explicando sobre pulgas, sobre carrapatos, que também são parasitas hoje a gente vai falar da sarna que é também um parasita que vive as custas do seu animal se alimentando da pele, do tecido, dos nutrientes do seu cão então este ácaro vive na pele do seu cão, sugando os nutrientes do seu cão, certo? certo, esse ácaro ele se multiplica, ele tem um ciclo aonde ele põe o ovo, esse ovo vira ninfa essa ninfa vira larva e essa larva vira adulto, tá? esse ciclo da sarna ele vai ter duração de 3 a 4 semanas, tá? de 3 a 4 semanas para que um ovo da sarna vire um adulto da sarna por que isso é importante? porque a maior parte das pessoas erra, a maior parte das vezes as pessoas não conseguem cura no tratamento simplesmente por não entender o ciclo da sarna a pessoa faz o tratamento uma vez e fala pronto, fiz o tratamento errado, você fez o tratamento para matar os adultos só que esses adultos já colocaram ovos, só que esses ovos já estão virando ninfa essa ninfa já está virando larva e essa larva já está virando adulto novamente simplesmente, logo, se você fazer o tratamento uma única vez, em pouco tempo esse tratamento volta a perder efeito, porque os adultos retornaram para a pele do seu cão então, o primeiro aprendizado da live de hoje no combate à sarna é o ciclo da sarna, de 3 a 4 semanas é o tempo que demora para um ovo da sarna se tornar adulto ponto então, se eu quero fazer uma tentativa de tratamento para o meu cão para acabar com os ácaros da sarna no meu cão eu preciso fazer com que esse tratamento dure pelo menos 3 a 4 semanas, senão não vai ter sentido eu fazer um tratamento no meu cão que seja uma única vez, porque você não vai curar a sarna do seu cão ponto, primeiro erro já está aprendido, beleza? segundo ponto se a sarna é um ácaro, se o ácaro é um parasita logo, esse animal, esse parasita vai sugar os nutrientes do meu cão vai sugar os nutrientes do meu cachorro portanto, o meu animal que tenha muitos nutrientes um animal que esteja realmente saudável um animal que esteja esbanjando saúde quem aqui tem um animal em casa esbanjando saúde? coloque para mim, dita aí, 3, 3, 3, 3, 3, 3 quem tem um animal em casa esbanjando saúde? cadê os coraçõezinhos para mim aqui? corações, 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 curtidos, curtidos não parem de colocar o dedinho na tela, por favor um animal que esteja esbanjando saúde que esteja realmente com muita saúde esse animal vai ter a sarna ele pode ter a sarna ele pode hospedar o ácaro e ele não vai manifestar sintomas e problema nenhum por quê? porque ele está esbanjando saúde um animal saudável, ele pode ter a sarna tranquilamente e ele não vai esbanjar problema nenhum entendeu? por quê? simplesmente porque ele está com saúde sobrando ou seja, os parasitas vão lá sugam os nutrientes sugam a pele do cão destroem a pele do cão só que ele está de boa ele tem a revitalização normal ele consegue criar novas células ele consegue revitalizar o pelo ele consegue produzir novo pelo ele consegue manter aquela população da sarna mesmo ali e ele nem percebe que tem problema porque ele está esbanjando saúde um animal saudável um animal que tem muita saúde ele consegue alimentar uma grande população de ácaros da sarna e mesmo assim não manifesta problema nenhum então quais são os animais o tipo de animal que vai manifestar sinais e problemas da sarna? os animais que não estão bem de saúde aqui começa o segundo x que as pessoas não conseguem entender por que o animal não para de coçar por que a pessoa não consegue curar o animal por que a pessoa se mata de fazer tratamento quase mata o cachorro e não mata a sarna por quê? por causa disso porque se o seu animal está com sarna se o seu animal tem sinais de sintomas da sarna é porque o seu animal não está saudável ponto ah mas o meu animal é forte eu comprei uma boa ração eu saio para passear com ele gente 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 a pele é um dos termômetros é um dos termômetros da saúde do cão se a pele do seu cão não está boa se seu cão tem problemas de pele muita coceira ele não está saudável ponto ah mas ele é saudável se ele tem coceira se ele está com problema de pele ele não é saudável acabou ponto e a pele ela é um termômetro ele é um termômetro da saúde do cão é um termômetro de longo prazo ou seja tudo que a pele a pele manifesta tudo que a minha pele manifesta são problemas de três meses ou mais tudo que acontece na minha pele as pessoas se enganam por isso porque a pele a minha pele ela é o reflexo da minha saúde de três meses ou mais atrás três meses ou mais ou seja é um termômetro de longo prazo logo se o seu animal está com algum tipo de problema de saúde se o seu animal tem algum tipo de coceira de problema de pele é porque ele tem um problema de saúde com mais de três meses o que é esse problema de saúde? a gente tem caráter imunológico por exemplo a imunidade do cão são as células de defesa desse cão ou seja o seu cão o seu animal ele produz células de defesa ele produz todos os remédios que você vê na farmácia que você vê no pet shop que você vai lá ah, o remédio antibiótico, anti-inflamatório analgésico, antifúngico, antibiótico cara, tudo que tem na farmácia o seu corpo produz tudo todas as substâncias que estão lá na farmácia o seu corpo produz aquele medicamento entendeu? seu corpo produz no entanto no entanto se você não tiver uma boa alimentação uma alimentação equilibrada uma alimentação balanceada e não tiver uma atividade física você não vai conseguir produzir os próprios remédios por isso que o animal vai sofrer com a sarna porque a sarna com o animal saudável não manifesta sintomas mas para um animal que é doente um animal que não tem boa alimentação um animal que não tem atividade física esse animal não vai ter boa imunidade a imunidade são as células de defesa que vão combater os agentes agressores quando o seu cão estiver exposto então o seu cão está lá vem bactérias deitam na terra na terra está cheio de bactérias está cheio de fungo então se o seu cão vem deita na terra deita na grama vai em algum lugar que tenha exposição que tem muitas bactérias tem muitos fungos o seu cão vai estar exposto ao ambiente se o seu cão não tem boa imunidade ele não vai conseguir se manter ele não vai conseguir ter aquela proteção aquele escudo aquela barreira que protege ele desses agressores que estão no ambiente então o seu cão precisa de boa imunidade para ele ter boa imunidade ele precisa de boa alimentação para ele ter uma boa imunidade ele precisa de alimentação e atividade física sem atividade física sem alimentação não vai ter boa imunidade se ele não tem boa imunidade ele vai ser doente se ele está doente ele tem uma imunidade baixa e esse animal está exposto a ter os sintomas, os problemas que a sarna traz. Então, entendendo isso, você sabe que se o animal está com problema de sarna, ele está sofrendo com coceira e queda de pelo e falhas de pelo, por conta da sarna, ele tem baixa imunidade, ele talvez não tenha uma boa alimentação e ele talvez não tenha uma atividade física regular. E isso impede de você curar esse animal. Por quê? Porque imagina o seguinte, o ácaro da sarna está lá na pele do seu cão, reproduzindo e multiplicando, porque ele está sugando os nutrientes que são essenciais para o seu cão. O seu cão precisa de nutrientes para se manter saudável. Só que a sarna está lá, como o seu cão precisa de nutrientes para se manter saudável, mas ele não tem imunidade, ele não consegue se defender sozinho. Logo, esses parasitas estão sugando os nutrientes do seu cão que seriam necessários para que o seu cão ficasse forte e saudável. Para que o seu cão pudesse ter uma imunidade forte, ele precisaria desses nutrientes. Só que a sarna está lá roubando esses nutrientes. Aí começa o problema. Você tenta fazer um tratamento para a sarna e você não consegue o tratamento. Por quê? Porque a imunidade do cão está baixa. Então eu tenho que fazer um composto, eu tenho que montar um plano de ação estratégico como se eu fosse um coronel do exército. Como se eu fosse um... Como é que eu vou explicar aqui? Como se eu fosse um chefe de batalha. Então eu tenho que montar uma estratégia e falar assim, olha, espera aí, quem são os inimigos? Pô, vamos pensar na guerra, vamos pensar como se fosse um soldado na guerra ou como se fosse um coronel na guerra. O que acontece? Quem são os inimigos? Vamos estudar os inimigos? Pô, os inimigos são os ácaros. Beleza, onde estão esses ácaros? Eles estão na pele. Beleza. O que eles querem? Eles querem os nutrientes. Eles estão diminuindo a imunidade do meu cão. Beleza. Então eu tenho que pensar, bom, beleza, como é que eu vou chegar na pele desse cão? Como é que eu vou chegar para matar ele na casinha? Eu tenho que montar uma estratégia para que eu possa cortar os recursos dele. Aquilo que ele está usando para se alimentar. Eu tenho que cercar ele de uma forma que eu falo, bom, beleza, se eu matar os adultos, ele vai ter os ovos, ele vai ter as larvas, vai ter as ninfas. Então eu preciso fazer um tratamento para quando esse ovo nascer, eu já jogo uma bomba de novo e acabo com as larvas que nasceram. Aí eu posso fazer, então, repetição do tratamento periódica. Só que só a repetição para matar o ácaro não vai funcionar. Porque aliado a isso, eu preciso fazer com que a imunidade do animal consiga ficar forte. Ou seja, como se o ambiente dele comece a ficar hostil. Entendeu? O ambiente ficando hostil, para ele, ele começa a se sentir ameaçado, começa a ficar aquado. Então imagina lá, chega lá o batalhão de forças especiais da polícia. O cara recebe um chamado lá de que tem assaltantes ao banco. Uma das primeiras coisas que os caras vão pensar em fazer é fazer comunicação com eles. E aí, o que vocês querem? Como é que eu faço para resolver isso aqui? Ah, está difícil a negociação? Corta a energia, corta a água, corta o suprimento deles. Como é que eles vão fazer? No escuro, sem energia, sem água. Eles não vão conseguir durar aquilo ali muito tempo. Entendeu? Para daí eu poder falar, vamos cercar o prédio e aí a gente ataca tudo de uma vez. E aí a gente pode pôr um helicóptero, ou seja, cercamos o inimigo para que a gente possa acabar com o suprimento e poder ir estrangulando ele até uma hora que ele não tem mais para onde sair, não tem como sair. É isso que a gente tem que fazer, um pensamento estratégico para acabar com o inimigo, no caso, a sarna do nosso animal. Então, a alimentação tem que ser excelente e eu preciso estimular meu animal com atividade física. E esse é onde a maior parte das pessoas peca. Porque você pode entupir seu cachorro de suplemento vitamínico. Você pode entupir seu cachorro com xaropes de imunidade. Só que se ele não tem atividade física, ele nunca vai ter circulação, gente. Isso aqui é a movimentação, é a ativação cognitiva desse cachorro pensando, desse cachorro se sentindo útil, desse cachorro se movimentando. É isso que vai fazer o sistema imunológico realmente trabalhar. Você entendeu? Não tem como o corpo ativar célula de defesa, ativar célula imunológica, se ele não ativa o cognitivo, se ele não tem movimentação. Você pode entupir ele. Se fosse tão simples, gente, ah, vou dar um xarope para a imunidade, vou dar um suplemento para a imunidade. Se fosse tão simples, os doentes no hospital estavam todos de pé. Não tinha doente, não existia UTI no mundo. Se a medicina fosse tão simples assim, que é só dar um suplemento para a imunidade, só bater um não sei o que no liquidificador, uma sopinha com um pozinho mágico lá, que aumenta a imunidade, uma vitamina, pronto. Se fosse tão simples assim, não existia doente na cama, não existia UTI nos hospitais. Entendeu? Então você tem que entender que é a atividade física que ativa a imunidade do seu animal. E é exatamente isso que é a parte difícil para um doente que está no hospital. Porque ele está com a imunidade baixa. O medicamento eu posso fazer. O soro eu posso mandar na boca dele. Fazer o suplemento eu posso fazer. Mas e fazer exercício por ele? Eu não posso levantar ele da cama. Entendeu? Não dá. Aí entra, por exemplo, a função de fisioterapeuta, que vai lá, mesmo sem querer, ele vai lá, mexe o braço, estica o braço, abre a mão, fecha a mão, mexe o dedinho, mexe, fecha o dedinho. É fácil? Não é fácil. É chato para caceta. Você fazer um exercício para alguém que não tem força para fazer o próprio movimento. Fazer uma atividade para alguém que talvez não entende qual é a sua intenção com aquele movimento. Não entende a sua intenção com aquele tipo de atividade. Só que é somente a atividade física que vai ativar a musculatura, que vai ativar o sistema imunológico para o seu animal poder melhorar. E é por isso que tanta gente erra. Por isso que tanta gente, se fosse tão simples, ah, o Arthur vai passar um remédio mágico, o remédio, o protocolo certo que vai resolver. Se fosse tão simples, eu vou passar um protocolo para vocês aqui de tratamento, sim. Só que se fosse tão simples assim, todo mundo usava e pronto. Entendeu? Bastava um vídeo e pronto, você curou a sarna do mundo. Só que não é assim. Não é assim. Não é simples dessa forma. Entendeu? É a mesma coisa. Vai lá fazer um evento de empreendedorismo, de investimento. O cara vai falar para você, a fórmula para você ganhar dinheiro, a fórmula para você multiplicar dinheiro, a fórmula para você montar um negócio de sucesso, é assim. Se fosse tão simples, todo mundo fazia. Só que não é assim. Para você executar algumas regras, você precisa pagar o preço que ninguém está disposto a pagar. Para você obter realmente o sucesso naquilo que você quer, você vai ter que fazer o que ninguém faz. É por isso que algumas pessoas curam o seu animal com sarna e a maioria não consegue curar o seu animal com sarna. A maioria gasta dinheiro, perde tempo e não cura o animal com sarna. Porque a maioria não está disposta a fazer o que realmente vai funcionar, o que realmente vai resolver o problema da sarna no animal. Beleza? Então, vamos lá. Recapitulando. A sarna é um ácaro, está na pele do seu cão. Segundo ponto. Se um animal saudável não tem sarna, porque ela consegue conviver ali e ela fica vivendo ali e não atrapalha o animal. Um animal que não tem saúde 100%, um animal que não tem imunidade boa vai ter sintomas da sarna. A pele é um termômetro da saúde do cão. Se a pele está doente, esse cão está doente há mais de três meses. Alguma coisa de errado está acontecendo ali. Ou o rim não funciona, ou o fígado não funciona, ou o alimento está ruim, ou não tem atividade física. Ponto. Por isso esse animal vai estar doente. Vai ter que manifestar sintomas na pele. Se a pele está doente, já sei que o animal está doente. E não adianta eu querer fazer um remédio para curar a sarna, para matar a sarna. Se o animal não tem organismo para absorver. Se o animal não tem organismo para metabolizar o medicamento e utilizar contra a sarna. Certo? Certo. O ciclo da sarna dura de três a quatro semanas para virar de um ovo para adulto. O ácaro da sarna demora de três a quatro semanas para virar de ovo para adulto. Logo, o tratamento para a sarna precisa durar pelo menos quatro, cinco, seis, oito semanas talvez. Para que eu consiga ser efetivo em eliminar esse parasita do meu cão. E não somente eliminar o parasita do meu cão, mas dar condições para que meu cão fique saudável. Porque lembra que eu falei? O animal saudável não vai manifestar sarna. É esse o meu trabalho. Levar esse animal, matar o ácaro para ganhar tempo para o animal poder ficar saudável. E a hora que ele estiver saudável, mesmo com o ácaro, ele não vai manifestar mais sintomas. Ponto? Ponto. Digita aí cinco, cinco, cinco nos comentários para mim saber quem está gostando, para mim saber quem está aprendendo. E se vocês puderem, aqui os corações, 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 curtidas e foguinho nos comentários para mim saber que vocês estão gostando e eu poder continuar esse tema para passar o protocolo para vocês agora. Vamos lá. Não parem. Não tirem o dedo aqui dos coraçõezinhos, por favor. Portanto, trabalho levar à imunidade no animal é o primeiro desafio seu. Alimentação de qualidade e atividade física. E combate ao parasita, que a gente vai utilizar basicamente dois produtos. Dois produtos. A gente vai utilizar a ivermectina é um dos melhores, infelizmente, não tenho o que dizer, a ivermectina é um dos melhores. Tanto a ivermectina, selamectina ou ai, sumiu da minha cabeça. Doramectina, ivermectina, selamectina, doramectina. Três principais princípios ativos para combate do ácaro da sarda. São os três principais. Eles existem no mercado, no comércio, tanto na forma pó, que é comprimido, cápsula, você pode manipular esses princípios ativos, você pode utilizar na forma de óleo para usar no dorso do animal para ter absorção, você pode usar comprimido, óleo para fazer absorção cutânea ou você pode utilizar na forma injetável, líquido injetável. Inclusive, a maior parte dos produtos líquidos injetáveis também podem ser ingeridos. Mas ai, papo para outra live. Mas então, esses são os três principais princípios ativos utilizados para o combate da sarna dos cães. Esses são os três principais. Só que ai, a gente vai ter que aprender que o ciclo da sarna ele é de 3 a 4 semanas. Ou seja, eu preciso fazer esse produto durante esse período. Pelo menos ai, 5 semanas. 4, 5 semanas pelo menos. Então, o que eu vou fazer? Dosagem de 0,2 miligramas 0,2 miligramas a 0,5 miligramas por quilo de peso do meu cachorro. Então, preciso saber o peso do meu cachorro. Multiplicar esse número pelo peso. Vou saber quantos miligramas meu cachorro precisa tomar por dose. Tratamento. A gente vai utilizar esse tratamento o que? São várias, ai são várias técnicas e ai envolve um pouco mais de conhecimento técnico, né? Que ai, quem tem mais facilidade, quem tem mais afinidade, quem tem um pouco mais de experiência vai poder utilizar isso de forma mais tranquila, tá? Eu vou passar de forma bem superficial. Por quê? Essa dosagem, a gente vai poder utilizar ela doses semanais, ou seja, uma aplicação por semana faz uma aplicação, dali 7 dias faz mais uma, dali mais 7 dias faz mais uma, fazendo o que? 5 aplicações, uma por semana, tá? Para quebrar o ciclo da sarna ou existem casos avançados onde o animal tem saúde para receber esse medicamento que a gente chega a fazer essa dose diária durante todas as 4, 5 semanas, tá? Existem esses casos. No entanto, eu preciso explicar para vocês que ressalva a ivermectina, selamectina, doramectina são medicamentos antiparasitários, eles vão matar o ácaro da sarna, eles também controlam a pulga, também controlam o carrapato, também controlam os vermes gastrointestinais, tá? Esses princípios ativos também curam isso. Não estou falando o nome comercial, tá? Porque eu não ganho nada para fazer propaganda, não ganho nada para fazer essa live que fala bem a verdade para vocês, tá? Eu ganho quando alguém contrata uma consultoria minha, eu ganho quando alguém compra um curso meu, mas eu não ganho nada para fazer essa live aqui para vocês. Então, por isso, ninguém me patrocina, ninguém me ajuda em porcaria nenhuma. Eu venho aqui de coração aberto para tentar ajudar vocês, pessoas que às vezes não têm condição, não têm aonde correr, moram no cafundó do juda e não têm noção do que fazer. Por isso, eu estou aqui e por isso eu só peço o pagamento de vocês com o joinha, com a curtida, com os corações, com os comentários. É isso que eu peço de vocês, só isso. Ninguém precisa pagar nada para mim aqui. Se não tiver no seu coração, se você não pode, se você não tem condição, está tudo bem, fique em paz. Eu só ganho dinheiro quando alguém compra uma consultoria minha, quando alguém compra um curso meu, tá bom? Então, não vou fazer propaganda de medicamentos. Esses três princípios ativos são antiparasitários. Eles são moléculas pesadas, moléculas pesadas. Estas moléculas pesadas desse princípio ativo, eles são fundamentalmente metabolizados pelo fígado do seu cachorro. Logo, se o seu cão não tem o fígado saudável, se o seu cão não tem um fígado bom, um fígado funcionando adequadamente, o seu cachorro vai intoxicar. O seu cachorro vai passar mal. sinais de intoxicação por esses princípios ativos. O animal fica meio letárgico, prostrado, bobão, salivando bastante, o olho começa a ficar meio caído, o olho fica meio esbranquiçado, cambaleante. São alguns dos sintomas de um animal intoxicado. Para de comer, fica mais prostrado, baba muito. Então, se você optou por fazer esse tratamento, optou por fazer esse tratamento sozinho, por conta própria, sem auxílio de ninguém, sem muito conhecimento, se começar a manifestar esse tipo de sintoma, é sinal que ele se intoxicou. Então, para o tratamento, muita água, carvão ativado, tenha carvão ativado na sua casa sempre, tem outros vídeos aqui no canal explicando sobre isso, tem outros vídeos onde eu já gravei explicando sobre carvão ativado, a função, como usa, não vou entrar em detalhes sobre isso. E outros medicamentos antitóxicos, até mesmo a atropina pode ser utilizado, também tem vídeos aqui explicando, outros vídeos falando sobre isso, processo de intoxicação com a evermectina, mas não é o caso de hoje. Então, quanto mais informação você tiver sobre a função do corpo do seu cão, sobre a função do fígado do seu cão, melhores vão ser as chances para que ele consiga fazer o tratamento com sucesso. Só que, lembra que eu expliquei para vocês que o animal que tem a doença, o animal que manifesta sintomas da sarna é um animal que está frágil, é um animal que está com baixa imunidade, por isso é tão arriscado e por isso você não vê veterinários, você não vê as pessoas falando abertamente sobre esse protocolo de tratamento, porque envolve um medicamento que o animal que está doente com a sarna, ele não está saudável, e o medicamento que trata a sarna é um medicamento que faz mal para o cachorro que não está saudável, o animal para receber esse medicamento, ele precisa estar saudável, então são contra-cíclicos, são contra-intuitivos isso aí, como é que eu vou fazer um tratamento para um animal doente com um medicamento que faz mal para um animal doente? esse é o complexo, isso que torna o tratamento complexo que faz com que a gente ou mata ou cura, ou mata o meu animal de uma vez, ou curo ele de uma vez, porque esse medicamento vai fazer isso, se o meu animal não tiver a função do fígado adequada, ele pode passar mal e pode morrer por conta desse tratamento da forma incorreta, na dosagem incorreta, se eu não tiver cautela, por isso eu recomendo, se você puder, se você tiver o acompanhamento de um profissional, claro que vai ser muito mais válido, você vai ter um responsável para poder calcular, dizer e fazer os ajustes do tratamento, se você tem um exame de sangue pelo menos, um hemograma, uma função hepática, um exame de sangue que mede a função dos fígados, que mede a função dos rins, isso vai te auxiliar para que você tome o tratamento com cautela e com segurança, porque existem animais que mesmo com a sarna estão saudáveis, eles podem, tem um fígado bom, metabolizando bem, então esse animal pode tomar a dose cheia, a dose tranquilamente, faz o tratamento sem problema, é o que acontece muitas vezes com pessoas que moram em algumas chácaras, pessoas que às vezes criam bovinos, caprinos e tal e tem a ivermectina em casa, tem a ivermectina na fazenda e veio lá o cachorro, ah, vou aplicar isso aqui, pá, não deu nada, sempre apliquei e não deu nada, sim, porque justamente esse animal, ele tem a saúde boa, tem a imunidade boa, o fígado funcionando bem, logo, ele pode realmente receber essa dose desse princípio ativo que não vai ter complicações, mas talvez um animal que esteja muito debilitado, que não faz atividade física, que não tem uma imunidade tão boa, ele vai acabar sofrendo muito com a aplicação desse medicamento, tá? Não acabamos, então, o primeiro protocolo é esse produto, esse princípio ativo, utilizando durante pelo menos cinco semanas. Segundo produto que a gente vai necessitar, a gente vai necessitar fazer um controle tópico do local, né? Então, um dos produtos mais utilizados é o Amitraz. O Amitraz também está presente em alguns medicamentos no mercado, você vai pegar o Amitraz, é um produto que você dilui ele em água, ele vem líquido, um líquido branco, você vai diluir ele em água, vai seguir a bula do fabricante, não vou entrar em questão de dosagem, você vai seguir a bula do fabricante, tá? Faz a diluição dele em água, em um litro, dois litros de água, e você vai pegar essa solução e você vai passar no seu cão, ou por spray, ou com um pano úmido, ou você vai enxaguando ele com aquilo, com a mão e luvas, mantém a cabeça dele erguida, mantém o focinho dele erguido, para ele não lamber, para ele não tomar, para ele não respirar esse líquido, você vai passar principalmente banhando bem os lugares onde estão com o ácaro, os lugares onde estão lesados, só que a gente tem que tentar banhar o animal por inteiro, pelo menos uma vez por semana, durante no mínimo, cinco semanas, também faço aplicação do produto e vou passar passar esse produto no meu animal, vou banhar o animal, diluir em água e vou banhar o meu animal com esse produto, Amitraz, seguindo a diluição do fabricante, eu gosto de utilizar sempre dois produtos que tenham a função sarnicida, então por exemplo, até a própria deltametrina, tem outros produtos comerciais que vocês podem utilizar que também são sarnicidas, então eu gosto sempre de associar o Amitraz com alguma outra solução, tem várias delas, então só que você tem que ver o que é que na sua região está mais acessível, então eu gosto sempre de fazer o que? Faço uma semana com um produto, na outra semana com outro produto, cautela para esse produto, esse produto também é altamente tóxico, apesar de ser por banho, apesar de eu pegar o produto, diluir na água e fazer um banho em um animal com essa água com o principio ativo, o animal absorve pela pele, você também absorve toxinas e pela pele, então se eu passar esse produto no meu animal em um dia muito quente, em um dia muito ensolarado, o que acontece com os dias quentes e os dias ensolarados? A gente soa, a gente fica com os poros abertos, a gente fica com a pele com os poros grandes, então a gente absorve mais as toxinas do ambiente, então eu aconselho sempre que vocês passem esse produto em um local sombreado e não deixem o seu animal ter contato com o sol, no dia que você for fazer o uso desse produto, passe o produto, esse animal na sombra, deixa ele secar, não usa ar quente, não usa aquecedor, não usa coisas que possam aquecer aquele produto, porque se você aquecer a pele do cão com esse produto vai intoxicar. Sintomas da intoxicação por esse produto, pelo Amitras, também o animal começa a ficar, o coração bate mais rápido, o animal começa a ficar ofegante, respirando muito mais fundo, começa com um quadro de salivação, começa a ficar com o olho estalado, o olho fica totalmente aberto assim, estalado, pode ficar cambaleante até cair, também com quadros de vômito, quadros de diarreia, são quadros de que você intoxicou o seu animal, aí ou seja, por isso eu estou dizendo, é um protocolo de tratamento que você tem que ter responsabilidade, você tem que ter conhecimento, você tem que ter prática, se você quer fazer em casa sozinho, se você não tem prática, não tem conhecimento, você não tem noção das coisas, melhor não faça, procure então, pague para alguém te ajudar, pague para alguém fazer isso com você, porque eu quero ajudar você, eu não quero causar um problema, depois você vai lá, matei meu cachorro, o Arthur falou na live, não, estou dizendo, sendo bem claro, por isso que nenhum veterinário fala, por isso que ninguém compartilha esse tipo de dica na internet, por isso que ninguém diz claramente o que fazer, como fazer, porque as chances de uma pessoa que não tem conhecimento fazer isso, matar o cachorro é grande, entendeu? então, por isso eu estou sendo claro e direto, tá? O profissional capacitado é profissional da saúde, o médico veterinário poderia te ajudar e te auxiliar a fazer esse tratamento, mas, como eu falo, viajei os últimos anos pelo Brasil e eu vi que a situação é muito diferente do que a gente vê nas capitais, cidades, pessoas que moram em lugares afastados, que não tem acesso a um veterinário, que não tem veterinário na cidade, não tem veterinário em quilômetros e quilômetros, pessoas que moram em lugares realmente perdidos, né? Eu mesmo aqui, onde eu moro hoje, se eu dependesse de um veterinário para vir aqui para ver meus cães, cara, eu estava lascado, não ia ter condição, entendeu? Não tem como, se eu dependesse de um veterinário vir aqui, eu ia pegar o carro para vir e levar, igual choveu, choveu, meu amigo, nem está tudo e que chuta e não sai daqui, entendeu? O negócio é pirambeira, então, quantas pessoas moram em todo o Brasil e tem esse tipo de dificuldade como eu? Então, por isso eu estou sendo claro para vocês, a Mitraz, se você puder, você vai fazer uma semana com a Mitraz, a outra semana com outro produto, Deltametrina, até mesmo a Cipermetrina, procura lá, dois sarnicidas líquido para diluir na água, você vai fazer semana sim, semana não, semana sim, semana não, durante cinco semanas no mínimo, tá? Acabou? Não, não acabou, agora vem a parte chata, por quê? Porque o ácaro está na pele do seu cão, acometendo a pele do seu cão e você está vendo o seu cão com ferida, só por isso você sabe que o ácaro está ali, as pessoas só percebem o problema, quando elas sentam no problema, quando elas estão sentadas no problema, aí ela fala, pô, né, você está lá sentado, vou dar um exemplo bobo aqui para vocês entenderem, vocês estão gostando, até aqui tiver dita e seis, 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 bastante gente hoje, quero os corações, 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 likes, 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 curtidas, por favor, gente, quem conta isso aqui com qualidade de detalhes para vocês, cara, ninguém, fala a verdade, então, vamos lá, imagina você vai para a praia, você está lá sentado na praia, aí daqui a pouco, as pessoas, elas ficam lá na praia, está lá com o cooler dela ali, tomando a bebida favorita dela, sentadinha de boa, curtindo a praia, as pessoas só se mexem, elas só se mexem, elas vão mudar de lugar, vou para lá, vou para cá, se a água chegar no pé dela, só quando a água molha ela, só aí que ela percebe que o problema chegou, só aí ela percebe que realmente eu preciso tomar uma providência, vou mudar o cooler de lugar, vou ir para outro lugar, só daí, enquanto a água não chegou nela, enquanto a água não molha ela, ela não está nem aí para a água, ela está ali só curtindo, assim acontece com a sarna, as pessoas só percebem que a sarna é um problema quando a sarna comete o animal, quando vê o animal se matando de coçar, quando vê o animal lá com muita ferida, quando vê o animal sem pelo, aí a pessoa fala, ah, é a sarna, meu animal está com sarna, a sarna é um problema, aí a pessoa quer curar o cachorro, só que ela não entende que o ácaro não veio do cachorro, não está no cachorro ali aleatoriamente, ah, o ácaro veio, surgiu, nasceu ali, não, 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 a maior parte das vezes, esse ovo, essa larva, essa ninfa do ácaro, da sarna, está se multiplicando no seu ambiente, então de nada adianta você aprender todo esse protocolo, você ter força de vontade, aplicar com toda a cautela do mundo esse protocolo no seu animal, e você não tratar o ambiente, então além de fazer isso com o meu animal, eu ainda preciso usar isso no ambiente, para eliminar definitivamente todos os ácaros do meu ambiente, entendeu? Esse é o pulo do gato para você resolver o problema, e aí, claro, que vai existir um X, que é, quanto maior o meu ambiente, quanto maior a exposição do meu animal no ambiente, mais complexo vai ser o tratamento, quanto maior a contaminação do meu ambiente, mais difícil vai ser fazer, concluir esse tratamento para o meu animal, entendeu? ácaros, eles gostam de umidade, eles gostam de calor, eles gostam de matéria orgânica, eles precisam de matéria orgânica, calor e umidade para sobreviver, logo, se você, vou falar sobre isso, Fabiana, se você, tem sujeira no seu ambiente, grama, mato, folha seca, árvores, árvores frutíferas, você tem madeira, aqueles paletes velhos, aquele resto de tijolo da construção passada, aquele montinho de areia que ficou da última obra que eu fiz, aquele sofá velho que eu fiquei com dó de jogar fora, deixei para o cachorro dormir, aquele colchonete que faz 47 anos que está lá jogado, que era da minha avó e coloquei para o cachorro dormir, aquela cobertinha que eu achei, nossa, achei tão baratinha lá na loja do centro, vou levar para o meu cachorro dormir, todas essas coisas, tecido, tecido, espuma, madeira, folha, tudo isso é matéria orgânica, é o ponto principal que vai manter os ácaros no ambiente, então de nada adianta as pessoas, até fazer o tratamento com o cachorro, as pessoas fazem, vai lá, compra o remédio, manipula, faz cálculo da dosagem, faz o medicamento toda semana, faz os banhos semanais para o cachorro, mas cuidar do ambiente ninguém quer, jogar aquele sofá velho lá que é o xodó do cachorrinho, ninguém quer, jogar aquela espuma velha, tacar fogo naquela casinha morfética do cachorro que está todo comido pelas beiradas, está até arredondada de tudo que o cachorro já mastigou o canto da casinha, a madeirinha já está desgastada de tanto uma arca de unha de cavalo, o próprio buraco dentro da casinha que o cachorro fez, aquilo lá ninguém quer, e aí você é o famoso ai ai, vou falar besteira aqui, é o tomou banho mas não trocou a peça íntima, sabe aquela coisa? Tomou banho e não trocou a cueca, sabe aquela coisa? adiantou, não adiantou nada, então fez todo o tratamento mas não limpou o ambiente e não detetizou o ambiente, não vai ter função no tratamento, vai passar um, dois meses, três meses, vai voltar a sarne, vai voltar mais forte lascando se é um cachorro, então, então, eu preciso paralelo a eliminar o ácaro do meu cão, eu preciso paralelo a isso, eliminar o ácaro infecção do meu ambiente, então, limpa todo o quintal, vai varrer tudo, vai poder é, corta os matos secos que tiver lá, carpe tudo, limpa tudo, vai limpa, joga tudo, faz aquele fogaréu de, aproveita junho aí, faz a festa junina, carca fogo em tudo, prega fogo, todas essas coisas, some com essas coisas daí, aí você vai poder utilizar alguns produtos para você fazer a limpeza e desinfecção do ambiente, um deles, você pode comprar o sal, sal grosso, ou sal fino, ou sal marinho, não sei qual sal, mas geralmente nas casas agropecuárias você compra o sal, sacão de 20 quilos e 30 quilos o sal barato, sal branco, você pega esse sal, você vai espalhar por todo o terreiro, por todo o quintal que você quer detetar, sal grosso, sal fino, não importa o sal, você vai utilizar isso, ajuda muito a tratar o ambiente contra esses parasitas, outro produto, você pode utilizar o cal virgem, cal dolomítico, você compra lá, também nas agropecuárias, pet shop, casas de construção, você compra o cal, barato também, você compra esse cal, espalha por toda a casa, espalha por todo o campo, deixa a casa inteira branca, vai ajudar e vai funcionar muito bem, outro produto que você pode utilizar, a vassoura de fogo, esse é um desafio, as pessoas não sabem o que é isso, não tem costume de usar isso, mas vocês vão em casa, essas casas agropecuárias, que tem gaiola, que tem viveiro, o pessoal que vende essas coisas de grade, essas coisas de porco, o pessoal usa muito essa vassoura de fogo para pelar porco, para desinfetar a gaiola, o pessoal que tem chiqueiro, que tem as possilgas, essa vassoura de fogo é um maçarico grandão, um maçarico grandão, eu tenho um aqui no sítio, mas está lá embaixo, não dá para me pegar agora, mas é um maçarico grandão, você liga direto em um botijão de gás, você acende uma labareda, vai sair uma tamanho de uma labareda, a gente chama de vassoura de fogo, com essa labareda ela vem um cabo aqui, desse maçarico, e você vai pegar essa labareda com esse botijão de gás, você vai andando e vai passando essa labareda de fogo por todo o ambiente, vai passando nos muros, claro, lugares onde não vai pegar fogo, não vai passar essa labareda de fogo na madeira, não vai passar essa labareda de fogo no mato seco, vai pegar fogo, você vai passar se tem só terra, se tem aquele chãozão de cimentão queimado, muro, muro chapiscado, você vai passar isso aqui em tudo, tá? Terceira maneira de você fazer a ereditização do ambiente, você vai fazer isso, só que lembrando, lembrando que eu vou explicar para vocês agora, lembra do ciclo, do ácaro, que dura de três a quatro semanas, logo, você vai ter que fazer essa ereditização do ambiente, toda semana, toda semana, do mesmo jeito que você faz o tratamento para o seu cachorro, banho no cachorro, aplicação do produto, você vai fazer a ereditização do ambiente também, uma vez por semana, toda semana, durante no mínimo cinco semanas, tem que fazer o que você falou, Obrigado.